E o Vasco, mais um vexame Vasco, o Vasco foi eliminado pelo Nova Iguaçu na tarde deste domingo e disse adeus ao Campeonato Carioca, mas o Vasco também tem feito um jogo horroroso, não sei o que acontece com esse time, não sei, faz investimento, coloca bons jogadores em alguma coisa que está atrapalhando no Vasco, não tem finalizador, não tem um cara que resolva, e é isso aí, o debate esportivo analisa a eliminação do Vasco para o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, espero que você goste do vídeo, os créditos do vídeo ao troca de passe do Esporte TV, e sem enrolações, vamos para o vídeo. De novo, o Vasco por 1x0 desta vez, no Maracanã, o Maracanã um excelente público, e o Novo Horizontino fez uma boa partida, o Nova Iguaçu fez uma boa partida contra o Vasco. As duas excelentes partidas, e o Alex até ainda pouco comentava comigo sobre a preparação do Nova Iguaçu para este jogo, o fato de ter poupado jogadores contra o Inter, estar pensando realmente nesta semifinal, não chegou mais inteiro que o Vasco porque teve Copa do Brasil, o Vasco chegou mais inteiro pelo descanso, o Ramon Dias até falava sobre isso na coletiva depois, imaginava um Vasco mais forte, mas a gente não viu, né? Não viu, parte tática, porque assim, a gente às vezes fala de sistemas táticos, só que cada setor ele precisa daquela ação individualizada, né? E esse time do Nova Iguaçu é um time maduro para enfrentar o que cada setor, porque você não consegue treinar tudo o que vai acontecer em um jogo, ô Jesque Lino, isso é impossível. Porque vão trazer, todos os adversários podem ser que tragam algo. O Vasco não conseguiu trazer isso, né? Porque eles foram frustrando tudo o que o Vasco queria. E com o Maracanã cheio, o Nova Iguaçu não sentiu nada dessa questão do jogo importante, da questão da torcida, de estar jogando fora de casa. Então toda a programação que eles fizeram realmente trouxe esses jogadores 100% para esse confronto. E o interessante é que eles jogam o futebol, eles não deixam de jogar futebol, sempre frios, né? A bola não queima no pé deles, estão sempre bem posicionados. Esses meio atacantes ali estão vivendo um momento que é muito bom e joga de uma maneira coletiva, que é bonita, é gostoso de ver o Nova Iguaçu, cara, e passou com mérito. A sensação que a gente tinha o tempo inteiro é de que o Vasco não tinha força para chegar, né? De que no mínimo esse jogo terminaria empatado, ficaria no 0x0, ou se o Vasco tivesse que achar, acharia mesmo, porque pelo futebol do Vasco não estava merecendo em momento nenhum vencer. Entrou com o Rojas pela lateral, produziu pouco, o Adson ficou muito isolado no setor pelo lado direito, o Medel adiantou um pouco mais para pressionar meio campo, o Vasco teve, pelo menos na lógica do jogo de hoje, um pouco mais de preenchimento, achei que o Paie ficou demais pelo lado esquerdo, em especial no segundo tempo. E faltou daí para o Vasco, né? Porque é ele que constrói junto com o Adson, isso tudo. A bola chegava pouco para o Verrete, o time do Nova Iguaçu barrava bem o centro do campo, segurava bem a equipe do Vasco. O Verrete teve um choque, uma trombada, o jogador do Nova Iguaçu chegou por baixo e deu um tranco na costela dele, a gente sabe que ele vem com esse problema já há algumas semanas, sensação de que ele depois daquilo caiu, já não conseguia mais mostrar nada, mas o Vasco quase não teve em campo, a gente não viu nada do Vasco hoje. É, eu entendo que o Nova Iguaçu está vivendo um bom momento, é um bom futebol, para fazer frente ao Vasco, mas eu acho que o Vasco tem essa responsabilidade de fazer mais. Com certeza. Porque o futebol foi de igual para igual, na verdade foi mais pobre que o futebol do Nova Iguaçu desde a partida de ida, e agora repetiu de novo jogando no Maracanã. O que o Ramon podia ter feito a mais? Eu não sei se, eu não consegui ver que individualmente alguém estava muito abaixo e por isso o Vasco sofreu. Eu acho que foi uma questão coletiva, que o Vasco produziu pouco, um time que não estava tão inspirado, um time que estava tentando pelo lado esquerdo, como sempre, essa jogada de cruzamento na área, um cruzamento que nem sempre é, e às vezes para o lado direito também, o Paulo Henrique, mas nem sempre é um passe, na verdade às vezes é uma bola alçada para a área que o cara vai ter que trombar lá em cima para tentar ganhar, não é um passe bem com qualidade, uma chuva de cruzamento que atravessa em toda a área e vão até o outro lado. Então eu senti falta, sabe, de um Vasco que tivesse mais jogadas coletivas. Era um Paia que buscava jogo, às vezes eu via ele tentando arrematar de fora da área para tentar ter uma chance. O Vasco não conseguiu ir se reprogramando durante o jogo. O Paia pegou até menos vezes na bola. A questão da procura de espaços quando você está sendo bem marcado, lógico que o Vasco também concorda contigo que deve carregar essa responsabilidade que deveria ter feito mais, poderia ter feito mais, porque se o Nova Iguaçu jogou bem, opa, eu tenho que jogar ainda melhor, porque ele não conseguiu também atrapalhar muito a questão do Nova Iguaçu. E quando teve algumas oportunidades, não cruzou bem. O Paulo Henrique entra no segundo tempo e depois também não consegue se agressar. Não consegue, e essa questão de ajuste do Paia, às vezes vem um pouco mais por dentro. Colocou o Praxedes no jogo de hoje, começando por dentro, dando apoio. O balanço dele é legal, ele conseguiu apoiar bastante, mas ainda não é o jogador que faça a diferença. Sem Paulinho, sem Jair, com tudo aquilo que o Vasco tem de problema na temporada. Mas a sensação que a gente tem é de que realmente o Vasco não achou soluções. Em nenhum momento conseguiu controlar o jogo, ser agressivo, usar o Verrete, usar o Paia, nada. O Nova Iguaçu, não é que o Nova Iguaçu tenha se defendido ao ponto de anular o Vasco. Pelo contrário, o Nova Iguaçu jogou bola. E por que jogou bola, anulou o Vasco. O Vasco um tempo inteiro tinha que correr atrás. O gol do Nova Iguaçu é um erro de posicionamento de retorno do Vasco, de uma bola parada, de um escanteio. O Vasco volta todo desorganizado, está um 4 contra 4 na hora do gol e quando tenta se posicionar, ninguém acha ninguém. Aí você pega o Galdanes, dos jogadores importantes. O Piton conseguiu realmente ter algumas possibilidades pelo corredor, mas eles não foram bem individualmente. E sempre que um meia, beleza, o Paia, ele é o cérebro da engrenagem toda. Mas eu preciso sempre de uma sequência para isso. Ele dá sequência de quando a bola começa, vai passar por ele, ele dá sequência. Só que essa parte final realmente não foi inspirada. Então parece que ele foi realmente tomado por essa questão do Nova Iguaçu estar super à vontade na questão do jogo. Que todo time tem suas características, tem virtudes, mas tem limitações. Então o Vasco num jogo importante desse, às vezes ele mostrou uma limitação que ele vai ter que consertar para poder enfrentar jogos grandes que tem pela frente. Vamos ver o que os técnicos estão falando, Ramon Dias pelo Vasco e Carlos Vitor pelo Nova Iguaçu. Vamos ver o que eles estão falando em coletiva. Eu estou orgulhoso do equipe, do clube, porque dentro do tempo que estamos, sempre fomos competitivos. E por aí, em estes dois últimos partidos, não foi o Vasco que todos pretendíamos. Que pretendíamos vocês e pretendíamos nós. E também os jogadores, porque os jogadores sabem que podemos dar mais, podemos jogar melhor. Eu acho que todos estamos desilusionados por esses dois partidos que jogamos. Eu acho que podíamos ter jogado muito melhor, todos sabemos, porque o Vasco joga melhor. Por aí encontramos um rival que se agrupou bem atrás, estive bem. Mas nós, potencialmente, de metade de cancha para frente, não fomos claros, não encontramos o jogo. E isso nos costou. Eu estou desilusionado, como está o público, como está a gente, como estamos os jogadores, porque o objetivo era passar. Mas sim, tenho confiança, sigo tenendo confiança no clube, no equipe. Que isso já começou. Mas sim, ante uma dificuldade, quer dizer que com o tempo, tem que vir coisas melhores. E isso é o que vamos tentar fazer, seguir trabalhando. Pedimos desculpas à gente por não ter passado. Mas eu acho que, às vezes, quando um se propõe objetivos e não os cumpre, é que algumas coisas falaram. Falou o jogador, seguramente, que o mais responsável de todos sou eu. Seguramente, o que mais falhou fui eu, não tanto os jogadores. Mas são responsabilidades que tem que assumir, mas sim me gusta todo o público, toda a gente, o que é vasco, o que significa, o que é o clube, o que é o ambiente futbolístico de Brasil. E isso que fica, que temos que seguir crescendo, temos que seguir trabalhando. Eu lhe pedo novamente desculpas à gente, porque todos estávamos ilusionados de jogar a final. Mas o futebol tem estas coisas. Primeiro que, é verdade, tivemos muito controle, muito manejo, mas só uma ocasião com Paulo, que teve uma ocasião, rematou e o arquero sacou arriba. Essa que podia ter sido gol, eu acho que foi a situação mais clara. Era a intenção de pressionar, ter manejo, mas que seja um pouco mais agressivo de metade de cancha para adelante. Isso nos faltou a Vasco, nos vimos também nos faltou, mas também a pressão existe, muita pressão, é um clube onde a pressão é constante. Cada partido que joga, a gente quer ganhar, nós também queremos ganhar, mas tem que ter paciência, tem que querer ao clube, querer aos jogadores. Por supuesto, nós, eu lhe pedi ao clube um volante na metade, esperemos que com o tempo podamos obtê-lo. Mas seguramente estamos contentos com o plantel, mas seguramente vamos seguir trabalhando e vamos dar o melhor. A gente sabe, né? A gente sabe que o Flamengo merece respeito, o Tite merece respeito por tudo que fez no futebol brasileiro e ele continua fazendo. Só que eu entendo que na vida as pessoas às vezes surgem com oportunidade. As oportunidades, elas começaram a surgir para a gente com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com o nosso empenho, com a nossa humildade, com os pés no chão. Então, como eu falei, a gente precisa e nós vamos acreditar que nós temos condições de fazer uma final honrosa e buscar aquilo que nos interessa. Você não tem como chegar numa final e pensar em quê? Com todo o respeito à equipe do Flamengo. Eu acredito e muito no que esses jogadores fizeram até o momento e ainda vão continuar fazendo. História. Tá aí, Carlos Vitor, treinador do Nova Iguaçu. Que grande momento, né? Que grande momento está vivendo o Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca. Vai enfrentar o Flamengo. Nada mais, nada menos que o Flamengo de Tite. É jogaço que a gente imagina por aí. E o Vasco, eliminado pelo Nova Iguaçu. O Vasco, com alto investimento, tinha obrigação de ganhar do Nova Iguaçu. A causa do investimento, né? Apesar que dinheiro não entra em campo, mas tinha obrigação. O Ramon Dias alegou cansaço e outras coisas, outros fatores. Talvez calor excessivo, mas infelizmente ficou pelo caminho. O Nova Iguaçu foi mais cirúrgico na partida. Aproveitou os bons momentos. E tá aí. Tá na final contra o Flamengo. Vai ter muito o que falar essa semana. Isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe o seu joinha e o seu like para ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo.